Olá, sou o professor Catian, vamos para mais uma videoaula de matemática, continuando com a resolução das questões propostas no Exame Nacional do Ensino Médio 2020, realizado no mês de janeiro de 2021. Vamos resolver as questões 178, 179 e 180, que são as três últimas questões do segundo dia, caderno 5, versão amarela. Questão 178. Azulejo significa peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada, usada sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Azulejos no formato de octógonos regulares são utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura. Então, observe, essa primeira sentença aqui, na realidade, é o contexto da questão. Não vai implicar em nada a resolução, porque nós temos aqui o painel representado por essa figura. Entre os octógonos, esses octógonos 8, e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos. 1. Triângulo retângulo isósceles. 2. Triângulo equilátero 3 quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel só. 1. Triângulo retângulo isósceles. 3. Totalmente falso. Está certo? Porque não são somente triângulo retângulo isósceles. Porque esse aqui não é triângulo retângulo. 3. Quadrado falso. Porque pode ter quadrado. Mas tem triângulo também no meio. Então, essas três opções podem ser verdadeiras. 1 e 2. Triângulo retângulo isósceles e triângulo equilátero. Falso. Porque isso aqui é um quadrilátero. Então, só pode ser essa alternativa aqui. 1 e 3. Que é triângulo retângulo isósceles e quadrado. Ou triângulo equilátero e quadrado. Então, já dá para a gente responder sem cálculo nenhum. Simplesmente com a nossa observação. E eu vou fazer o cálculo para mostrar para vocês. Cada ângulo interno do octógono regular mede 135 graus. Por quê? É a soma de todos os oito ângulos dividido por oito. Então, é 180 graus vezes 8 menos 2. É a soma de todos. Dividido por oito. Porque são ângulos de mesma medida. Isso aqui vai dar 180 graus vezes 6, dividido por oito. Então, dá 1.080, dividido por oito, dá 135 graus. Então, veja a figura. Cada ângulo interno desse octógono mede 135 graus. Então, observe essa junção desse com esse. Aqui mede 135, aqui mede 135, dá 270. Necessariamente, esse ângulo aqui desse quadrilátero mede 90. Como aqui, isso aqui, com certeza tem mesmo a medida, é um quadrado. Portanto, veja na figura acima, o ângulo do quadrilátero mede 90. Portanto, é um quadrado. Esse quadrilátero é um quadrado. Uma vez que os lados são lados do octógono. Portanto, eu tenho, dos 15, eu tenho três quadrados. Observe, um ângulo desse triângulo aqui mede 90. Esse ângulo aqui mede 90. Como isso aqui é a medida do lado do octógono. Esse aqui é a medida, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Aqui mede 45, mede 45. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo isósceles. Então, esse triângulo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, são oito triângulos retângulos isósceles. Esses quatro cantinhos aqui, dá para observar que são triângulos também retângulos isósceles. Porque é a metade desse aqui. Se vocês observarem isso aqui, é metade. Então, como resposta eu tenho, formado por triângulos, retângulos isósceles e quadrado, que é exatamente a alternativa letra D. Questão 179. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore natal conforme as figuras 1 e 2. Observe a figura 1 e 2. A árvore deverá ser colocada, deverá ser feita colocando mangueiras de iluminação. Observe aqui as mangueiras de iluminação. Considerada segmentos de reta de mesmo comprimento. A partir de um ponto situado, observe a figura 2. a 3 metros de altura no poste, até um ponto da circunferência, aqui embaixo, o ponto C, que é exatamente o centro da circunferência. De tal forma que ela fique dividida em 20 arcos iguais. Então, nós temos aqui 20 arcos iguais. Para economizar, ele utilizará mangueira de iluminação aproveitada de anos anteriores, que juntas totalizaram pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele vai utilizar somente 100 metros, e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser... Então, observe. Eu tenho aqui a altura do poste, e aqui nós temos uma mangueira. Então, nós temos o seguinte. Como nós temos 100 metros, e vai ter 20 segmentos, cada segmento, ou cada mangueira, tem que ter 5 metros. Observe aqui, nessa figura aqui. Aqui é o poste, aqui é a mangueira, e aqui é o raio. Então, se vocês observarem aqui, já nós podemos descartar logo de cara essa opção aqui e essa opção. Aliás, desculpa. Essa opção aqui, 5. Se aqui é 5, aqui não pode ser 5. Não pode ser triângulo, retângulo, isósceles. Poderia ser essa, essa, essa ou essa. Essa medida aqui também está excluída, porque essa medida não pode ser maior que o raio, do que a hipotenusa do triângulo. Porque a hipotenusa é 5. Essa aqui também está excluída. Então, só sobraria essas duas. Esse triângulo que vocês estão observando, é o triângulo famoso pitagórico. É o triângulo formado pelos números consecutivos inteiros, 3, 4 e 5. Portanto, é o triângulo 3, 4 e 5. É o triângulo pitagônico mais simples, composto por três números naturais consecutivos. Logo, x igual a 4 metros, como nós tínhamos previsto. Poderia ser ou essa, ou essa aqui. Alternativa, letra A. Questão 180. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos comumente em praças e jardins para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz dependendo da posição do sal. É feito com um estrado de vigas iguais, postas paralelas, perfeitamente em filas, como ilustra a figura. Então, observa a figura aí. Um arquiteto projeta um pergolado com vons de 30 centímetros de distância entre as vigas. Então, observa que nós temos as vigas aqui. E aqui, entre as vigas aqui, uma distância de 30 centímetros. Essa distância, 30 centímetros. De modo que, no solstício de verão, a trajetória do sol durante o dia seja realizada num plano vertical à direção das vigas. E que o sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja mais próxima dele. Então, ou seja, essa altura do pergolado aqui é a pergunta. Então, eu tenho que a distância... Quando o sol está a pino ao meio-dia, aqui, bem no alto aqui, a luminosidade que passa é 100%, porque não tem proteção nenhuma. Quando o sol está na posição pedida, tem que ser a metade? Então, isso aqui tem que ser a metade. Ou seja, metade aqui significa que tem que estar exatamente no meio dos 30 centímetros. Então, tem que ter 15 centímetros dessa distância até esse ponto, entre uma viva e outra. A situação pode ser representada por essa figura aqui. Observe aqui. Estão vendo? Eu tenho aqui 15, que é a metade dessa distância. Essa é a altura do pergolado. O sol está a 30 graus. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, cujo ângulo interno mede 30, cateto oposto, cateto adjacente. Logo, é a tangente de 30 graus. Cateto oposto, que é 15, dividido por x. Leia-se. Tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 3. Isso é igual a 15 sobre x. Logo, raiz quadrada de 3 vezes x é igual a 45. Então, x é 45 dividido por raiz quadrada de 3, que eu estou pegando aproximadamente 1,7. Fazendo esse cálculo aqui, 45 dividido por 1,7 dá aproximadamente 26 centímetros. Então, se vocês observarem aqui, essa altura do pergolado é impossível ser 60 centímetros. Se aqui mede 30 centímetros, não tem como essa pergolar, essa viga, medir 60 centímetros. Então, essa alternativa e essa alternativa estariam excluídas. Esse 9 aqui também seria muito baixo. Se aqui mede 15, essa altura não pode ser 9. Então, sobrariam 15 e esse aqui. Esse 15 também estaria descartado, aqui seria um triângulo e os ossos. Logo, a alternativa é a letra C. Inscreva-se no canal do professor Katian, ative o sininho para receberem as novidades do canal. Gostou? Dá um like. Envie sugestões. Chega... Tchau.